Filho do meu coração Filho, eu não abro mão de você Filho que eu amo tanto Quantas coisas lindas Deus vai fazer Através de você Eu profetizo Sobre tua vida Que nenhum mal te aconteça E que Deus te proteja Que nenhum mal te aconteça E que Deus te proteja Ninguém ama minha casa Sou o começo Quando aquele grande dia chegar Na eternidade eu vou entrar Com a minha família Eu profetizo Sobre tua vida Sobre tua vida E que Deus te proteja Ninguém ama minha casa Quando aquele grande dia chegar Quando aquele grande dia chegar Na eternidade eu vou entrar Com a minha família E que Deus te proteja E que Deus te proteja E que Deus te proteja Ninguém ama minha casa É que Deus te proteja E que Deus te proteja Legenda Adriana Zanotto